Nossa, eu vi um nude seu, você aqui, não acredito. Você tá ficando louco? Lucão, assusta as pessoas vestido de árvore. Eu vou estar vestido de árvore aqui pra assustar as pessoas que passam por aqui. Vamos ver se funciona, se vai ser da hora. Vamos ver as reações, bora lá. Ai, cansei de ficar plantada. 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 Corre, Fernanda! Corre, Fernanda! Plantada. Plantada. Nossa, aqui. Semana passada, hoje já era quinta. Nossa, e não chove, né? Eu vi se foi... Chove, né? Eu vi se foi... Chove, né? Eu vi se... Fiquei, já risada? Não, não é, não. Chove, né? Eu vi se foi... Quer, quer, já era... Nossa, já é terça e não chove. Tem uma água aí pra me regar? Tem. Vai uma faturando, eu subiu em mim aqui. O. Eu vi se foi... Eu vi se foi... Eu vi se foi... Eu vi se foi... É... É... O que matou turana, eu subiu em mim aqui? Ai! Nossa, meu! Ai! Moça, me ajuda... Me ajuda aqui! Feita por xinco! Feita por xinco! Feita por xinco! Feita por xinco! Um exterminador de formigas! Matar formigas! Feita por xinco! Seu cara. Vamo... Jesus! Como é isso? Filho da F... Filho da F... Filho da F... Filho da F... Você é maluco, é? Vai tomar no teu. Oi, maluco. Aí tomaram teu c***, ô filha da p***. Eu te conheço nessa p***. Filha da p***. Desgraçado. Nossa, que hoje. Ó, você me xingou, moço. Moço, eu só fui pro lado um pouquinho. Moço, eu só andei porque subiu uma formiguinha em mim. Lucão, faz mais ligações constrangedoras, pelo amor de Deus. Galera, antes do próximo desafio, eu quero dar um recado pra você que tem interesse em ganhar uma grana extra sem sair de casa, só usando um celular ou um computador com internet. Com a Binomo é possível você trabalhar de casa. A Binomo é uma plataforma de negociações online muito, mas muito simples de entender. Na plataforma você vai prever a tendência do gráfico e se você acertar, você pode ganhar até 90% do valor investido. E pra vocês verem como a Binomo quer que vocês fiquem craques e tenham lucros dentro da plataforma, ela disponibiliza uma conta demo totalmente grátis pra você treinar suas habilidades. E aí quando você sentir que você tá pronto, você pode fazer o seu depósito e começar a investir de verdade. E como eu e a Binomo temos uma parceria, nós vamos dobrar o valor que você colocar. Se você depositar, por exemplo, R$10, vai ter automaticamente R$20. Vai aparecer agora aqui na tela o código promocional. Então clique agora no primeiro link na descrição, baixe o aplicativo e coloque esse código promocional que você vai ter dobrado, beleza? Siga também a Binomo no Instagram, BinomoBR, Underline Oficial. Tamo junto, bora pro desafio. É nóis! Você não ficou sabendo, véi, o que aconteceu? Mandaram nos grupos alguns. Sim. Peguei minha namorada na cama com meu irmão, véi. Sim, você acredita? Cheguei em casa, tá o Roberto lá com ela. Mano, o que você faria? Não sei, véi. Cara, não, mano. Não, você tá... Mano, você não vai transar com a minha irmã, velho. 9 bilhões de pessoas no mundo. Você quer minha irmã? Cara! Mano, você não vai acreditar. Eu descobri que meu pai é stripper, mano. Aham. Mano, do nada, eu olho pro palco, tá meu pai. De tanguinha. O pessoal te contou do outro dia do rolê? Não? Eu descobri que meu pai é stripper, mano. No rolê. Sim. Mano, nada contra, mas é um jeito meu constrangedor, né? Imagina você na balada e você ver seu pai de tanga no palco. Sim, se ele me contasse, era de boa. E pior que meus amigos conhecem também. Aí, do nada, um choque, né? Eu descobri que meu pai é stripper. Sim, mano. Pô, eu não sabia. Como é que eu ia saber? Na balada, velho. Aham. Sim, mano, você não ficou sabendo? Eu descobri que meu pai é stripper. Na balada. Sim, você achou que ele tinha me contado, não? Estava na balada. O nada, eu olho pro palco. É o meu pai. Mano, você ficou sabendo? Eu descobri que meu pai é stripper. Sim, mano. Não, ele não me contou, não. Do nada, na balada. Aham. É, do nada, na balada, eu olho pro... Não, mas eu não sabia. Imagina a surpresa. Lucão, chega na pessoa e fala Eu vi seu nude. Mas, na verdade, com o seu amigo que tá vindo atrás dela com o esmalte da cor nude. Nossa, você aqui não acredita. Eu vi um nude seu na internet. Nude, Lucão. Nossa, não é você que postou aquele nude? Aquele esmalte lindo? Então, foi eu mesmo. É? É? Nossa, eu amei. Você é aquela blogueira, não é? Sim, sou. Ai, meu Deus, tirou uma foto comigo? Conheço. Posso tirar foto você e o nude? Eu comprei o nude igual o seu por causa disso. Sério? Deixa eu ver. Aham, vi a foto do seu nude. Nossa, é igualzinho mesmo, olha. Vamos tirar, vamos tirar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mostrando a unha. Mostrando a unha. Mostrando a unha, mostrando a nude, vai. Nossa, eu vi um nude seu. Você aqui, não acredito. Você tá ficando louco, mano? Não, aqui, ó. O que é isso? Eu vi o seu esmalte nude. Eu sou nude, que bonito. Eu vi o que você postou lá, né? Você não é aquela blogueira? Vindo, Instagram. Você posta nude direto. Várias cores de nude. Nossa, esse aqui é novo, ó. Esse aqui é... Ai, o meu não é nude. Você tem aí pra mim? Eu acho que... Ai, me empresta, amiga. Nossa, eu te adoro. Esse aqui é um novo, ó. Ai, ai, onde você tá indo? Eu vou com você. Posso ir? Tá bom, vamos lá. Vamos bater uma foto? Vamos bater. Posso tirar uma foto com você? Pode. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que você tenha conseguido aí, alegrar seu dia um pouquinho, tirar um sorriso do seu rosto nesse momento complicado de pandemia, de caos, de um monte de coisa que tá acontecendo no mundo. Espero que você tenha passado um momento bom com esse vídeo. Se possível, deixe o gostei aqui abaixo pra fortalecer a divulgação do canal e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, clicando no botão vermelho aqui abaixo o botão inscrever-se. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis!